Olha que é o que é o que é o sexo, onde brito, música nova, viu? Repertório nasce do Tiago Salles Mas tá tudo escuro, não enxergo nada Quando mais eu te procuro, eu não te vejo No frio da noite, alta madrugada Quando uma cidade atrase um desejo Rodo becos, vielas, palácios, favelas Te vejo em qualquer lugar Eu fico arsinado, desesperado Não sei aonde vou chegar Nem a luz oscilante, a lua me guarde Consegue me iluminar Eu me sinto enganado, desesperado Não consegui se encontrar Fiquei no meio de um blackout Eu ganhei um alto Fugiu sem sair do lugar Blackout Fiquei no meio de um blackout Eu ganhei um alto Fugiu sem sair do lugar Blackout Mas tá tudo escuro, não enxergo nada Quando mais eu te procuro, eu não te vejo No frio da noite, alta madrugada Quando uma cidade atrase um desejo Rodo becos, vielas, palácios, favelas Te vejo em qualquer lugar Eu fico arsinado, desesperado Ou não consegui te encontrar Blackout Fiquei no meio de um blackout Eu ganhei um alto Fugiu sem sair do lugar Blackout Fiquei no meio de um blackout Eu ganhei um alto Fugiu sem sair do lugar Blackout, blackout, blackout Eu fiquei no meio de um blackout Eu ganhei um alto Fugiu sem sair do lugar Blackout Fiquei no meio de um blackout Eu ganhei um alto Fugiu sem sair do lugar Blackout Blackout